G2A.com Boa pessoal, são cercanos e estamos aqui de volta para mais um vídeo De GTA V Online É verdade pessoal, estamos então aqui Numa corrida chamada Jumps 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 Tá, chega Bem pessoal, estamos com mais 3 malucos Chamados, não sei, mas eu vou com o meu Osiris Porque eu vou muito bem sempre de Osiris Osiris, é uma Osiris Tá bom? Tá bom, tá bom Deixa cá ver as personagens Chepoy, este é aquela gaja Que sabe de PCs Aquela gaja de computação Aquela nerd que não é assim tão nerd mas é nerd Tá, tá bom Caraças, este gajo parece daqueles gajos mexicanos Parece aqueles gajos mexicanos De gangsters Do lado dos bairros mexicanos Ou colombianos Ou alguma coisa assim do género Não, mas é mais mexicano Parecia um mexicano Ganda cena Arriba Ai nha, anda-lhe, anda-lhe, anda-lhe Arriba Que te vou a ganhar Arriba Vem, ora lá pessoal Vamos lá fazer aqui a nossa corrida Boa Comecei mesmo bem Comecei mesmo bem a corrida Olhem só Que linda a minha corrida está a ser Olhem só Mano, eu tenho uma sorte do carago Que é para não dizer um palavrão Que é para não dizer uma asneira Filha da mãe Opa, opa Mas mesmo assim estou aí bem Mesmo assim estou aqui Mesmo assim estou aqui Estou em primeiro Oh snap Oh damn Oh damn Passei para primeiro lugar Passei para primeiro lugar Já toma, né Já toma aquela, né Oh Assim sim, cara Assim já gosto Assim já gosto Para Espera Por aqui, por aqui Agora É pronto Por ali Ok Pronto Bora lá pessoal Bora lá pessoal Que nós conseguimos ganhar esta corrida ainda Caraças Oh goto Oh goto Oh goto Oh goto Na terra não Na terra não Na terra não Espera O Osiris é muito mau na terra Aliás, eu acho que é dos melhores carros na terra Na verdade Só eu é que sou mau Ah Espera Calma, calma, calma Endireita Endireita Está tudo em ordem Vai 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 Tudo na paz Isso Agora cruza Isso Agora vamos Agora vamos Lá para cima Lá para cima É lá para cima animal Com patas Vai Vai acelera animal Pronto Já saí da terra Já saí da terra pessoal É só uma volta a corrida E é uma corrida chamada Jumps Assim como este salto Que vamos dar agora Assim como este Jumps Jumps Agora como este Como este Como este Este é um Jumps Agora este É médio Este é Jumps E agora este também é médio É tipo Jumps Mas aquele outro era Jumps Mas eu sou muito retardado Caraças Pelo amor de Deus Vai bora Bora que nós conseguimos ganhar Pessoal Nós ganhamos uma vantagem Do caraças Oh God Viram essa esquivada Pessoal Viram esse desvio Oh God O que é que eu fiz 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 Vai 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 Endireita Endireita Acelera 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 Pelo amor de Deus Acelera pela tua vida Pela tua vida Nelito Pela tua vida Pela tua vida Vai pega o ponto Oh ganhei Ganhei ao contrário Mano Ganhei ao contrário Mano Grande a corrida Meu Curti Boa da corrida Sinceramente Muito fixe a corrida Caraças Mano O pessoal está todo lá para trás Oh Explodiu no fim Mentira Mentira Que o gajo Explodiu no fim Ai que má sorte Mano Que má sorte Que o gajo teve Meu Deus do céu Caraças O gajo tinha conseguido Ficar em terceiro Explodiu lá em cima E não conseguiu finalizar Em terceiro Finalizou em quarto Que má sorte 107 Yeah Tem isso pessoal Ele disse Are you fucking kidding me Tem isso pessoal Espero então que vocês Tenham gostado desta corrida Se vocês gostaram Deixem o seu like Assim como eu deixei aqui na corrida Favorita se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Mas algo que é muito importante Mesmo Então é isto Like Favoritem Comentem Amanhã teremos GTA editado outra vez Tá bom Tá bom E até a próxima Fiquem bem